Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Gê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Gê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas Ô mulher, agora você vem e surta De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas Ô mulher, agora você vem e surta Ô mulher, agora você vem e surta De peão pela quebrada, eu vou no rolê de XJ As novinha para a RAB, vem logo jogando a Jota Percebeu que eu tô famoso, que agora eu tô de melhota Ô mulher, agora senta e rebola Ô mulher, agora senta e rebola Minha ex ficou bolada, vê agora o que perdeu Sabe que não tem mais volta e amiguinha percebeu Quer jogar pra mim, quer sentar pra mim Subiu dos meus balotes e agora lá tá afim De sentar pra mim, de jogar pra mim Percebeu que não tem volta e agora quer dar pra mim De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas Ô mulher, agora você vem e surta De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas Ô mulher, agora você vem e surta Ô mulher, agora você vem e surta De peão pela quebrada, eu vou no rolê de XJ As novinha para a RAB, vem logo jogando a Jota Percebeu que eu tô famoso e que agora eu tô de melhota Ô mulher, agora senta e rebola Ô mulher, agora senta e rebola Minha ex ficou bolada, vê agora o que perdeu Sabe que não tem mais volta e amiguinha percebeu Quer jogar pra mim, quer sentar pra mim Descumpriu dos meus malotes e agora ela tá afim De jogar pra mim, de quicar pra mim Percebeu que não tem volta e agora quer dar pra mim De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas Ô mulher, agora você vem e surta De peão pela quebrada, eu vou pegando todas as chucas